Olá pessoal, boa tarde. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a arte egípcia. Eu gostaria que você observasse algumas imagens que constam na nossa tela. A primeira aqui se trata da escrita com uniforme, a pedra de roseta, nós temos aqui as pirâmides e o faraó, ok? Vamos lá, vamos para o próximo. Bom, nós temos algumas características que são bem peculiares da civilização egípcia com relação à sua organização e com relação às suas culturas. A religião tem um aspecto muito relevante, muito significativo dentro da cultura egípcia. Tudo no Egito era orientado pela religião. Nós vamos ver a figura de faraó, que é uma figura muito importante dentro do Egito. Era o regime teocrático, então faraó era tido como um deus. Eles acreditavam, eles criam na vida eterna e aqui nessa vida eterna era a garantia de que faraó não seria violado ao longo do tempo. Então, quando ocorria a morte de faraó, os seus pertences eram enterrados junto com ele. Eles acreditavam que ele voltaria em algum outro momento e os seus pertences estariam ali. Bom, alguns pontos importantes que nós vamos observar é a arte voltada para a arquitetura. Então, nós temos vários monumentos dentro da arte egípcia. Nós vamos destacar as pirâmides, nós vamos ver também as esfinges, os templos monumentais, Luxor, Karnak, a arquitetura funerária dos antigos egípcios, os mastabas. Vamos observar aqui, nós temos Faraó, Kéfrim, 2590 a.C., o busto de Nefertiti, do século XIV, e nós temos antes de Cristo, e nós temos o mastaba. Com relação à arte egípcia, nós vamos perceber alguns pontos bem importantes, bem relevantes. Primeiro, ocorreu o rompimento de um culto anterior e o desenvolvimento de novas formas artísticas. O que isso representa? Vai aparecer uma nova forma, uma nova arte aqui que vai surgir dentro do Egito, com o rompimento de um culto anterior. Então, aqui vai ocorrer a liberdade artística. E essa liberdade artística, ela vai ser incentivada e financiada por Faraó. Quando nós falamos de Nefertiti, que era a esposa de Amenófis IV, o nome Nefertiti significava pela sua bela ou beleza. Então, ela foi uma das obras mais importantes tidas dentro do Egito. Nós vamos ver que é o trabalho mais reconhecido da arte egípcia, ok? Pela sua beleza, pela forma como ela foi retratada. Muito do que nós poderíamos conhecer da arte egípcia, ela foi tirada pela ação dos ladrões. Então, os ladrões, desde a antiguidade, eles saqueiam tumbas e ruínas em busca dessas riquezas que existiam. Eles buscavam isso. Outra coisa foi a história da antiga civilização egípcia, que vai chegar até nós por meio da escrita. Nós vamos ver os hieróglifos, nós vamos ver a escrita hierática, usada pelos sacerdotes, e nós vamos ver a demótica, que era escrita, usada pelos escribas. Então, aqui nós temos pontos bem importantes da arte egípcia. Quando nós observamos as imagens, quando nós falamos de Amenófis, nós vamos ver que ele também tem umas curiosidades bem relevantes, bem interessantes. Ele tentou implantar o monoteísmo dentro do seu período, só que esse monoteísmo, ele não durou muito tempo. Depois dele, depois de Amenófis, ele acabou. Amenófis, ele acreditava, ele achava que existiam imperadores paralelos aos sacerdotes, que eram figuras extremamente importantes dentro daquele período. Então, ele vai tentar estabelecer, ele vai tentar estabelecer força e poder contra os sacerdotes, ok? Nós vamos parar aqui nesse momento. Eu gostaria que vocês voltassem, que vocês observassem as imagens, que vocês observassem todos os pontos importantes, as características distintas, as questões religiosas vividas dentro desse período, que você prestasse atenção nas obras, quando nós falamos de faraó, quando nós falamos da arquitetura, seja ela com relação às pirâmides ou outros monumentos, que você se ativesse também às escritas utilizadas dentro daquele período, a escrita cuneiforme é uma delas, e que você fizesse o tecer relacionado à atividade, como atividade do módulo 2. E as atividades pertinentes também ao módulo 2. Então, que você possa prestar atenção, que você possa ler o texto apresentado na página que vocês têm, no livro de vocês, que é a página 81 e a página 82, ele vai trazer sobre o conhecimento da história. E neste texto vão ter alguns pontos bem importantes que você pode estar ressaltando, destacando, ok? Que você possa, nesse período que você está em casa, que você possa estar sempre atento às atividades, realizando todas elas, e que você tenha também uma excelente tarde. Um grande abraço, pessoal. Até mais. Legenda Adriana Zanotto